Meu parceiro, hoje nós vai solar esse karma na brutalidade Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês De Shindolife, meu parceiro Hoje nós vai solar o karma aqui da água, o Aizikarmy Eu nunca trouxe um vídeo aqui solando um karma Mas eu já trouxe um vídeo de como solar, mas hoje eu vou trazer um vídeo solando E como vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu peguei agora o modo Jube Que o modo Jube, né meu parceiro, é um dos melhores modos que você pode estar solando o karma Mas pra você solar o karma, tudo se baseia numa coisa, Seifeiro e Combo Porque você combando e usando Seifeiro, você vai combar, você vai perder vida Porque o boss do karma no caso, ele não toma stun, que é o que eu quero dizer com tomar stun Exemplo, ele vai soltar um jutsu, exemplo, o Shihan Tensei, ele faz o selo de mão e ele joga Se você der um soco quando ele tá fazendo o jutsu, ele não vai parar de fazer o jutsu, ele vai continuar fazendo o jutsu Então, tipo assim, ele não toma stun, então não tem como você parar o jutsu dele, você vai tomar dano Aí, a melhor coisa que você vai estar precisando é do Seifeiro Porque usou o Combo, usou o Seifeiro pra recuperar a vida, usou o Combo e usou o Seifeiro pra recuperar a vida E vai ser isso basicamente, mais ou menos, que a gente vai usar O problema é que eu não tenho dois Seifeiros, só tenho um Então demora muito pro Seifeiro estar voltando, né? Mas ele recupera a vida e recupera MD Então é isso, mesmo assim eu morro, rapaziada E esses bonequinhos de gelo aí, ó, como vocês podem ver, que eu tenho Ele é 1 barra 5, mas ele é muito, ele é muito, ele é muito bom, tá ligado? Ele é fraco, mas, tipo assim, ele é muito bom, ele prende seu inimigo em tudo, tá ligado? Em tudo ele é bom, ele é bom esse negocinho de gelo aí, os bonequinhos de gelo Eu já tirei 800 mil de dano O poder do Shisui, querendo ou não, ele é muito bom pra solar Ah, e se você tá assistindo esse vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta ideias de vídeo Amanhã, rapaziada, eu vou tá querendo trazer um vídeo solando uma biju com o Ice Só com poderes de Ice, ou com uma Genkai Comenta uma Genkai aí que vocês acham que é quase impossível de solar uma biju Que eu vou tá tentando trazer esse vídeo pra vocês Então, rapaziada, já tiramos aqui 1 milhão e 200 mil de vida do... Do Karma, da água, né rapaziada Eita Mano, esse poder de bonequinho de gelo é muito bom O fode é que eu não tô aproveitando ele bem, velho Vou ter que fugir Vou ter que voar um pouco pra recuperar um pouco de vida É por isso que o Jubi, ele é muito bom, velho, pra matar o... pra destruir o... Qualquer Karma Uma outra coisa que é muito bom também pra matar o Karma é a Tio Mei Porque a Tio Mei, ela faz o bicho dormir e também ela voa Então, tipo assim, caso você vai morrer, você vai lá e voa e foge, entendeu? E o Karma não te acerta Não sei se ele usa algum poder que voa, entendeu? Aí ele te acerta É... já tamo quase... Véi... Eita, miséria Ele já tirou um pouco de vida minha Usei... Ó, o Shinra tem 100 dele Os bonequinhos de gelo ajudam demais, rapaziada Aí a gente comba Aí, ó Combamos o começo Eita, 2 milhões e 500 mil de vida Já usamos Eita Vamos lá Já... Tamo combando ele Tamo tirando bastante dano Ih, rapaziada Pra você que não sabe Eu peguei o modo Jube Quando ele tava 1 barra 2 Se eu não estou enganado Ele não ficou nem um dia Sequer 1 barra 2 Ele ficou mais ou menos Umas 18 A 17 horas Eu não sei Ele ficou por muito pouco tempo, tá ligado? Eu falei assim É... Eu... Acompanho muito o canal da Real Games E eu conselho você a estar sempre olhando o canal da Real Games Tipo assim Pra ver se lançou vídeo novo Pra ver o que que eles falam no vídeo Eu sei que eles falam inglês Mas só que algumas coisas eu consigo entender E olha... Tipo, eu não sei nada de inglês Eita, morri Mas algumas coisas eu consigo entender, entendeu? Sobre eles Tipo... Sei lá Eu consigo entender Então... Aí eu comecei Aí eu vi lá que o Jube tava 1 barra 2 E eu falei Mano, e... E na próxima atualização que ele ia ter Ia tá Ele ia tá 1 barra 15 Então, tipo assim Ia ficar por pouco tempo 1 barra 2 Aí eu falei Aproveitei E já peguei o Jube Já peguei o Suzano O do Shisui completo E peguei o Suzano O completo do Obito Na minha conta secundária Que eu tenho um Sharingan do Obito lá Ao peguei o Suzano O completo Na... Sinceramente, tipo O Suzano O completo Eu não acho ele tão bom, entende? É só mais pra ter Porque eu acho bonito Mas se você me perguntar Se ele é bom pra X1 Eu vou te responder Não, é muito ruim Se você me perguntar Ele é bom pra fazer missão Também Muito ruim Por quê? Porque gasta muito MD Não compensa Se gasta muito MD Muito rápido Pelo que ele faz É muito ruim Tipo Não tem loja, entende? Então eu pego ele mais pra coisar E eu acabei bugando O Karma nessa hora Com o meu Genjutsu do Shisui, eu acho Aí ele parou de me dar dano Aí eu só fui combando ele E matei ele rapidão Então é basicamente isso, rapaziada Se você tiver Juubi Suber com o Ba E tiver Seifeiro Que é essencial pra solar o Karma GG Boya, meu parceiro Você sola o Karma de boas Nem precisa do Juubi Na minha opinião Eu acho que não precisa do Juubi Pra você solar o Karma Mas Se você tiver Eu acho que Seifeiro Seifeiro Eu acho que na minha opinião É essencial Não tem como solar Sem Seifeiro Porque ele vai estar sugando MD E também vai estar Te dando vida Ele suga vida de volta Entendeu? Ele pega um pouco de vida Aí matamos Já ficamos aí com Com o Karma aí Pegamos ele aí E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Apoia esse tipo de vídeo Tipo de conteúdo Comenta aí rapaziada Algum tipo de vídeo novo Eu acho que Futuramente Eu vou trazer um vídeo Solando uma Biju no Soco Porque Eu percebi que tem muita gente Que quer que eu sole uma Biju no Soco Eu já fiz um vídeo assim Solando uma Biju no Soco Tá aí no canal Eu solei com os 8 portões E a Kusanagi V2 Mas só que a Kusanagi V2 Eu não usava pra Pra dar dano na Biju Eu só usava Pra fugir Porque a Kusanagi V2 Ela é mais como teleporte Então teve muita gente Ah não valeu Porque você usou a Kusanagi V2 Mas eu não usei a Kusanagi V2 Pra Essencialmente Pra dar dano nela Eu usei pra fugir Quando eu ia morrer Eu via que não tinha mais chance De eu ficar ali Eu usava pra fugir Mas só que eu solei a Biju Só no Soco Só com Só tipo com os poderes Dos 8 portões Que são poderes do que? Taijutsu Então E Taijutsu é pancadaria É soco Chute Defesa E lá E é isso Tamo junto É nóis Se prepare pro próximo vídeo Que vai ter aí Solano a Biju Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri